Bom dia galera, a gente nem gravou antes no começo, olha o jornal lá no fundo lá, já tem uma turminha aqui, a gente hoje tá indo pra Aparecida pra agradecer o ano que a gente teve, né? Oi, a gente já saiu em 10 né, ouviu, pô? É, saiu em 10, a gente já ia encontrar mais a galera aqui, só registrar uma coisa aqui ó, e não vai ter problema, aqui é Corinthians, amado. Ave Maria, oh, tá louco, viu meu, pelo amor de Deus, mas estamos protegidos, ah, não, não, olha o arco-íris aí, olha o Marcel no arco-íris aí, o Borges é o responsável do pedágio aqui, todo mundo deu dinheiro pra ele já? 40 reais, deu, 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 ó, quem me deu 50 o troco depois eu deixo pro Cláudio, porque eu não vou lembrar quem deu 50, eu não tô sabendo de nada disso, cara, meu Deus, tá gravando? Só pra avisar, eu não vou com Aparecida, tá, eu peguei o dinheiro pra ir embora, ó o Gord, vou tomar uma cervejada, ó o Gord, viu, nós estamos com Aparecida, viu? Boa, então eu vou junto. É, melhor, porque nós vamos lá, vamos pôr teu plano, não tá nação, cara. Chegando lá, eu peço pra abençoar e vou embora. Não quero falar nada, mas o Coronel já tá intimando pra gente ir embora. Sabe que o Coronel é o Coronel, né? Coronel é o Coronel, nós temos que respeitar, né? Esse aqui é o Marcelo, Marcelo, a gente vai contar a historinha do Marcelo, Marcelo andava de GT, é GT? Era a GT, era só a carro, né? Andava de carro, 1300, 1200, pegou uma Ultra, e aí? Ficou. Culpa do Lafrão ou não? O Lafrão tem uma culpinha, mas a idade obrigou, a idade obrigou, graças a Deus. Porra, é isso não. Não é que a gente é velho, a gente é experiente. Nada rei. É, que é confio. Não é que a gente é velho, 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 a gente O que é isso? O que é isso? Que siga os contos Quero desejar um bom Natal pra vocês Um bom Ano Novo Que a mãe aparecida aqui abençoe todo mundo na estrada E todo mundo na família também Tamo junto Olha aí o bonde dos caras Tamo aí meu brother Rapaziada dos caras aí A vibe, a vibe Vai segurando aí rapaziada Olha aí a vibe dos caras Feliz Ano Novo, Feliz Natal aí Que 2020 seja sensacional pra todos nós Desejar aí um Feliz Natal pra todo mundo Um 2020 repleto de passeios fantásticos Como o de hoje que a gente fez Que é um passeio cheio de energia boa Pra celebrar aí as novas amizades do ano Essa turma do Los Contes fantástica Junão, Flávia, todo mundo Que tá aqui no meu coração E tudo de bom Vamos seguir na estrada E fuck the rollers Feliz Ano Novo Feliz Natal Boas festas pra todo mundo aí Feliz Natal Feliz Ano Novo pra todos nós 2020 a gente rode bastante junto Siga Los Contes Feliz Natal Feliz Ano Novo Toda a galera Los Contes aí Desejando a vocês aí Siga Los Contes Feliz 2020 E que olhem muitos passeios aí E siga Los Contes Tamo junto Hoje, amanhã e sempre Olá Flávio Olá Jornal Eu sou o Luiz Portugal A minha virada Só quero dizer Muito obrigado Mandar um grande abraço Pra vocês todos Continuem assim Que eu cá Continuo A ver os vossos vídeos Infelizmente Não consigo dar uma volta Com vocês O oceano Não deixa Mas quem sabe um dia Siga Los Contes Salve galera Aqui é o Fabão Do canal Acelera Fabão Diretamente de Melbourne Na Austrália Gosto muito do canal Los Contes Acho que passa Uma mensagem Muito legal De amizade Companheirismo E paixão Pelas duas rodas Meu vídeo favorito Dos Los Contes É aquele onde eles Arrumam a embreagem Da moto do Junão É isso aí galera Um grande abraço Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra todo mundo Grande abraço Flávio, Junão Toda a galera Do Los Contes O Paulo Muita gente Que eu já não sei mais O nome de todo mundo Grande abraço Continuem fazendo vídeos Legais É uma forma Que eu tenho De matar a saudade Do Brasil E ao mesmo tempo Manter minha paixão Sobre duas rodas Assistindo os vídeos De vocês Curto muito Grande abraço Do Fabão Aqui da Austrália Valeu galera A gente está aqui Eu e Junão Olha a família nossa Crescendo cada dia Mais Um monte de amigo Chegando E a gente quer Principalmente Agradecer a todo mundo O ano foi bem bacana A gente está muito feliz Com tudo que aconteceu Esse ano Tanta coisa legal E agradecer Nossos irmãos aqui Vocês também Que estão aí do outro lado E ficam curtindo a gente Um monte de amigo nosso Que está aqui no coração Da gente Mas não pôde estar aqui Hoje também E que para todo mundo Seja o 2020 Cara Seja aquele 2020 De tanque cheio Mesmo Energia lá Milhão E muita estrada Pela frente Estrada boa Com curvinha Porque com curva é bom Mas sem buraco Bele Valeu galera Feliz ano novo Feliz Natal Para todo mundo E estamos juntos Valeu Aê galera É nóis Pensa Isso é lixo Mas só vem A gente só está juntando lixo Aqui É Marcel Agora é isso Só É que é Uma bola antigamente A curva de rio É curva de rio Tá vindo lixo Viu Tá vindo lixo De tietê Tietê De aparecida Ave Maria De aparecida Tietê Amém. Amém.